Eu sou Tami Miranda, vereador de São Paulo e eu estou aqui com a rainha do Beto Carreiro, a Virgínia Lully. Um beijo para todos vocês. Oi garotada, é com muita alegria que estou ao lado de um dos vereadores mais votados de São Paulo. Tami Miranda, tudo bem amigo? Tudo bem Virgínia, graças a Deus tudo ótimo. Amigo, a primeira pergunta não poderia ser diferente. Você sempre está fazendo questão de ajudar o social, principalmente aqui no Circo Moscou. Gostaria que você comentasse sobre isso. Isso sempre fez parte da minha vida. Na verdade, muito antes de pensar em ser político, eu sempre fiz ajuda na parte social, com cestas básicas, com outros tipos de coisas, com doação de roupas. A gente sempre fez, porque faz parte da minha vida. Faz sentido para mim ajudar o próximo. Amigo, fiquei sabendo também que você está com um novo projeto de homenagear Tarcísio Meira? O sucesso acontece ou não. É uma coisa... Na verdade, nós... Eu acredito que todos nós não perseguimos o sucesso. Nós perseguimos personagens e queremos mostrar os personagens da maneira mais eloquente e veraz possível. Isso é, acho, uma medida de sucesso. É isso mesmo. A gente está fazendo um projeto de lei para a Praça Roosevelt começar a chamar, se tornar a Praça Tarcísio Meira. Ele é daquela área. Aquela área tem muitos teatros, tem muita cultura, tem muita história. E acho que não faz sentido... Já fez sentido um dia a gente homenagear uma pessoa estrangeira. Mas eu acho que a gente tem que começar a valorizar o que a gente tem aqui no Brasil. E eu acho que mais que merecido ter uma praça com o nome dele. Ai, ai, ai. Agora eu irei mostrar uma foto para ele no meu celular. Enquanto isso, vocês veem a foto sendo compartilhada aí. O que significa essa mulher para você? Mas, claro, será que você consegue adivinhar quem é essa menina do lado dela? A do lado de cá, ela é minha vida. Ela é tudo para mim. E a do lado de cá, eu acho que é você. O que significa a Gretchen na sua vida? Cara, minha mãe é tudo para mim. Ela é minha base, ela é minha estrutura, ela é minha força. Eu me inspiro muito nela, na garra dela, na coragem dela. Minha mãe é tudo. E agora uma pergunta que eu acho que ainda não te fizeram. Será que você consegue descrever essa pessoa que eu irei te mostrar? Será que está comigo também nessa foto, na época que eu era jovem? Primeiro eu vou mostrar para quem está ali de casa. Será que ele consegue descrever? É, é um vereador em formação. Esse sou eu. Esse sou eu tornando quem eu sou hoje, amadurecendo, crescendo, aprendendo. E ficando cada vez mais forte para poder encarar essa jornada que Deus colocou na minha vida. Quero agradecer muito por sua atenção, o nosso amigo em comum, Antônio Carlos Parente, que me viu crescer, Léo Áquila e toda a sua equipe. Agora, deixe uma mensagem a todos que nos assistiram. É, não é por nada não, mas minha equipe é a melhor que tem. Ah, mas o lógico é, e maravilhosos, né? Um mais lindo que o outro, pelo amor de Deus. Olha, com certeza, e não são lindos só por fora não, são lindos. Por dentro também. E fazem toda a diferença, inclusive, quero deixar aqui registrado que eu sou muito grato à minha equipe, porque sem eles eu não sou nada e o meu gabinete não funciona sem eles. E para vocês que estão assistindo, meu muito obrigado. É um prazer estar fazendo parte aqui do Circo Moscou, é um prazer estar fazendo parte da sua entrevista. E, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo um trabalho lindo e deixando uma história e um legado bem legal para as próximas gerações. Se Deus quiser, a gente vai fazer muita coisa boa ainda. Obrigada, tanto sucesso!